E a gente também está começando a selecionar a equipe dessa caravana cigana que vai formar essa consciência coletiva, cada um com seus papéis. Porque a gente está numa nova era, essa nova era de quinta dimensão e de nova consciência, consciência ecossistêmica, Madalena, Lua, Cristo, Sol. Não existe um guru, uma liderança única, concentrada numa única pessoa. A liderança é coletiva. Tom é o tom da cooperação. É do eu para o nós, é do ego ao eco. É da destruição à regeneração. É do material ao espiritual e tudo junto nesse ciclo evolutivo, individual e coletivo de transformação, de consciência, de regeneração. Então a gente está recrutando uma equipe que vai ser uma equipe para viajar com a gente pelo mundo no nosso projeto, para onde a gente for levar a Medicina Impulso É. Bom, as doações financeiras a gente precisa para comprar uma câmera, comprar um tripé, comprar um gozo desse de luz, um carro para a gente se deslocar com a equipe para os lugares coletivos, ecovilas e comunidades que a gente vai visitar. A gente precisa pagar a equipe. Então a captação de recursos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, é para esse fim. E a gente está recrutando. Enquanto a gente não capta recursos e não podemos ainda pagar essa equipe, a gente está recrutando, convidando pessoas que voluntariamente queiram oferecer o seu servir, os seus dons e talentos para o projeto, para que quando a gente tiver recursos e condições de pagar essa equipe, as pessoas que a gente já experimentou o trabalho, que a gente já conviveu, as pessoas que se conectarem e realmente quiserem fazer parte dessa equipe fixa da caravana, as que já participaram voluntariamente, obviamente, terão preferência, porque a gente vai conhecer melhor e vai ver se deu liga e se teve sintonia, se a pessoa realmente quer fazer parte da equipe, quais as condições e qual o estilo, como é que funciona, etc. e tal. Então quem tiver interesse em atuar voluntariamente, entre em contato pelo meu WhatsApp. E, por fim, quero dizer que eu estou criando agora uma mensagenzinha de texto. A gente vai deixar disponível aqui nesse vídeo os dados do meu PIX, pessoa física e jurídica, para receber as doações. A gente vai também deixar aqui o nosso contato de WhatsApp, de e-mail, para contatos de pessoas voluntárias interessadas, interesses em parcerias. A gente vai criar um formulário para as pessoas interessadas em fazer parte da equipe. Num primeiro momento, voluntariamente, a gente vai criar um formulário e deixar o link aqui também, para que vocês se inscrevam a partir do formulário. E é isso. Então a gente precisa de uma pequena equipe de audiovisual, então uma pessoa ou duas que vão fazer a captação das imagens, né, e vídeos, e som, e etc. A gente precisa de doação de recurso para comprar microfones também adequados, sem fio e tal, como eu já falei, os outros materiais também. A gente precisa de uma equipe que faça a edição dos vídeos, uma equipe que faça a organização e gestão desses materiais, a gestão do conhecimento, a gestão dos materiais, né, gravar backups em vários HDs, classificar, renomear os arquivos, organizar em pastas, então uma pessoa bem organizada para isso também, a gente já está precisando. A gente precisa de uma pessoa que queira contribuir com o marketing, né, o tráfego, o impulsionamento, a gestão das redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp. A gente precisa de uma equipe de cozinha, né, cozinha e vegano, muito bem. Uma equipe não, talvez uma pessoa só, ou duas ali, talvez, para acompanhar a gente na caravana também. Um roteirista, alguém que entenda de documentário, de cinema, essa coisa que, de repente, pode ajudar a gente na co-criação dessa série com outro olhar, né. E uma pessoa de operações, assim, né, de finanças, de operações, de cuidar de todos os trâmites, regulamentações, etc. A gente já tem uma pessoa jurídica, a gente já tem uma equipe enorme para a formação da nossa banda, que é a banda Impulso Eco, né, a banda CRI, enfim, da comunidade CRI. A gente já tem muitas pessoas que eu ainda pretendo convidar, pessoas que eu já convidei, estão sentindo, estão pensando, mas pessoas para fazerem parte de vários papéis dessa comunidade, né, desse coletivo. De rezo, de fazer parte da banda, pessoas para trabalharem com educação, pedagogia Valdor, que é agrofloresta, permacultura, bioconstrução, pessoas que tenham essa experiência com pessoas. A gente precisa de pessoas que vão apoiar na estruturação da nossa Impulso Ecoescola, de criar o estatuto, de regulamentar no MEC, etc. e tal. A gente precisa de pessoas interessadas em atuar com a nossa e-consultoria, né, a nossa consultoria para empresas voltadas à regeneração, já abertas ao movimento da regeneração e da transformação da consciência. Esse é o nosso público-alvo, então a gente está formando uma equipe de pessoas consultoras, né, e-consultoras que vão ser formadas constantemente por nós, né, e serem transformadas e nos transformarmos constantemente para a gente atender esses clientes corporativos. E basicamente é isso, né, já tem uma equipe grande, formada e pessoas já serem convidadas, pessoas já convidadas, a gente já tem noção de quanto essa equipe vai custar por ano, tanto em reais quanto em dólares. A gente já tem mapeado e planilhado quais as nossas necessidades de desenvolvimento para o primeiro ano. Ah, a gente vai precisar também de uma pessoa voluntária para a captação de recursos, para organizar essa nossa captação de recursos. Pessoas que trabalhem com yoga, movimentos, coisas com o corpo, constelações, xamanismo, né, a gente atua de gestão a xamanismo, né, de planejamento estratégico, trabalhar as relações, o desenvolvimento das relações, apoiar a cocriação de comunidades, de ecovilas, de coletivos, de espaços holísticos e terapêuticos, enfim. Estamos a serviço de impulsionar a transformação da consciência e a regeneração planetária, manifestando aqui agora a consciência ecossistêmica Madalena Lua Cristo Sol em Gaia, nesse aqui agora. Ah, e lembrei que eu ia falar várias vezes e não falei, a gente tem um grupo de WhatsApp que chama Comunidade Impulso Eco, pessoas, é um grupo pequeniníssimo ainda, deve ter umas 20 e poucas pessoas, pessoas que fazem, grande parte dessas pessoas fazem parte da Comunidade Impulso Eco desde o protótipo, quando a gente, quando a gente prototipei, e implantei a comunidade online Impulso Eco, que foi uma formação de um ano de pessoas, agentes da transformação, da consciência, da regeneração planetária. A gente, ao longo de um ano, estudou quatro livros incríveis, né, o Reinventando as Organizações, o Essencial da Teoria U, Capital Espiritual da Empresa, baseado na antroposofia, e o Design de Culturas Regenerativas. Depois estudamos outros livros de lá pra cá, tivemos um grupo de estudos do livro do Charles Einstein, O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Mais recentemente, tivemos grupos de estudos do livro Liderança Regenerativa, maravilhoso também. A gente tá reabrindo a jornada do Ego ao Ego online, pra quem tiver interesse. A gente tem alguns cursos na Hotmart disponíveis pra venda, pra quem quiser começar a entrar em contato com esses conteúdos. A gente tem o curso de Sociocracia, o curso que é Autogestão, né, por meio da Sociocracia. A gente tem, baseado principalmente na Sociocracia Clássica, no livro Muitas Vozes, Uma Canção. A gente tem o Jornada do Ego ao Eco, baseada na Teoria U, com aulas, vídeo-aulas minhas, e exercícios práticos, pra que essa jornada do Ego ao Eco seja vivenciada. E a gente tem o curso, o Capital Espiritual da Organização, onde a gente traz uma série de conceitos e exercícios práticos, pra trazer essa espiritualização, essa humanização, para as organizações, não só empresas, mas ONGs, escolas, associações, qualquer tipo de grupo, qualquer associação, qualquer coletivo, qualquer comunidade pode se beneficiar desses conceitos e exercícios. E eles são tratados e trabalhados à luz da antroposofia, que é a ciência espiritual trazida ao mundo por Rudolf Steiner. Então, isso é um pouco do que a gente tem, um pouco do que a gente precisa, um pouco do que a gente vai fazer à frente, eu ainda vou contar um pouco mais do que a gente vai fazer. Então é isso, acho que falei demais, espero ter me feito entender. Oi, Ed, querida, gratidão demais mais uma vez por hoje e por tudo, perdemos a gravação. Ai, muito bom. É isso, é flow, né? Mas o importante é que está tudo conversado e alinhado e manifestado no campo, né? E o que eu não registrei está registrado no coração e na consciência e vai emergir a hora que precisar. Mas é uma pena, né? Seria muito legal se tivesse ficado gravado, mas como não temos ainda recursos, nenhuma equipe de apoio, a terra foi girando, o sol foi pegando no celular, aqueceu o celular e o celular quase perco o celular, tive que enfiar o celular na geladeira para resfriar e perdemos o vídeo. Mas tudo bem, é isso, só te contando. Beijo, querida, gratidão mais uma vez. Arrou, xavá, xavá. E aí, xavá, xavá.